Pau que nasce torto pode se endireitar Já a raiz pudra e difícil me tirar Despertaram minha ira com diversas formas Faço isso do meu jeito, nem me diga formas Resolver essas fórmulas com certa dificuldade Pois sem me informar, sem precisar da faculdade Focam no tamanho e idade, esquecem o essencial Lembrando o tamanho e idade, somente é numeral Às vezes me envenamento uns pensamentos de fúria Tipo o congresso sendo mais um ave de ataque de missa lançado da Rússia Pois mantenho a culpa nos verme imundo Sem presidência seria muito melhor o mundo E a população comandaria a tropa Faria divisão de grana, comida e escolas E não haveria mais família passando fome Nem medingo sendo agredido pelos homens E as crianças teriam oportunidade De ser atleta, doutor ou professor de arte E não teria mais lei, seria a lei da rua Se tu estupa, mata, rouba, paga com a vida tua E talvez com isso o Brasil poderia subir E talvez assim teria respeito entre si E muitos dirão, falei o que não devia Mas que se foda ser apenas nossa utopia Monumentos de utopia sempre contemplados Como anomalia minha mente contemplados Não me dobre, não irei mais contemplá-los Onde fingem a paz e fazendo o mundo um teatro É, e mesmo que eu toque fogo no ciclo Nova era, novo dia, nova etapa e o mesmo ciclo Mas poesia que revive em meio a morte e sino Morte no sino, sua vida aos seus filhos Beba esse cálice e quem se certifica Falei verdades, embriagado com a mentira E vomitei logo em seguida Só pra mostrar que defasados atrapalha a nossa trilha Mas não se façam de vitimassa Bem-vindos ao baile, vistam suas fantasias Conservadorismo que conservaria No estado de calamidade, meu sonho se intensifica Sonhos, logotipos, sub-divida Ei, uns falam em subir de nível Somos conflitos em busca da paz Marcando nomes no infinito Sonhos, logotipos, sub-divida Ei, uns falam em subir de nível Somos conflitos em busca da paz Marcando nomes no infinito Somos conflitos em busca da paz Marcando nomes no infinito Os caros, logotipos, sub-divida Legenda por Sônia Ruberti